A gente precisa tirar essa nuvem preta que paira sobre essa casa. Seu presidente, hoje estamos votando aqui a lei de diretrizes orçamentárias. E essa lei traz inúmeros pontos que são extremamente preocupantes e eu vou elencar alguns deles. Como já foi dito na comissão mista de orçamento, nós temos que realmente discutir mais a fundo o papel do relator e as emendas de relator, que chamamos de RP9. O papel do relator deveria ser corrigir erros, omissões. A gente tem que eliminar esse excesso de discricionalidade que o relator tem. Nós vimos no ano passado coisas absurdas, cancelamento de despesas obrigatórias para destinações diversas. E isso gera um mal-estar na nossa sociedade que não faz bem para essa casa. A gente tem visto discussões sobre orçamento paralelo, orçamento secreto, então a gente precisa dar transparência para isso. A gente precisa falar quais são os critérios dessas indicações. A gente precisa tirar essa nuvem preta que paira sobre essa casa. Audio Jungle